Para entendermos o que é o crime culposo, vamos fragmentar e tirar as substâncias, os substratos do crime culposo. Nós falamos de crimes dolosos e culposos, então agora vou explicar o que é crime culposo. Crime culposo é sempre, sempre, consciente, para ser culposo, consciente e voluntário. Não é involuntário, tá? É consciente e voluntário. Tudo bem? Como assim consciente e voluntário? Estou dirigindo meu veículo automotor em via federal a mais de 80 por hora, em uma via que é 80 por hora permitido. O que acontece? Vou lá e colhi do veículo em outro condutor e acabo matando esse condutor. Responderei pelo artigo 121, matar alguém, mais o 302 do CTB, que é matar alguém na direção de veículo automotor. Inobservância Inobservância de segurança, tá? Dos cuidados necessários. Dos cuidados necessários para que não ocorresse algum problema. Então eu não observei os cuidados necessários. Um exemplo, pode ser do veículo, mas pode ser em residência também. A mãe está no quarto mexendo no celular enquanto o filho dela vai na cozinha e acaba derramando água quente no corpo dele e ele vai a óbito, ele não resiste às lesões. Ela responde por homicídio culposo, por inobservância dos cuidados necessários. O resultado é sempre involuntário, tá? O resultado é involuntário. Como assim você falou que é consciente e voluntário? A ação, o ato de dirigir, o ato de colocar água quente lá foi voluntário. Mas a consequência é involuntária. Eu não esperava que isso acontecesse, porém eu corri o risco que eu não tive a observância dos cuidados necessários. Então daí também ligaremos o agente à causa. O nexo causal. Depois tem uma linha do tempo lá para compreender e descobrir o nexo causal, etc. E depois nós podemos adentrar nesse outro mérito, tá? A previsibilidade. Era previsível. Não era impossível de acontecer, era previsível. E é um dos mais importantes que ele é típico. Como assim típico? Está em lei, né? O crime culposo. Está no artigo 18, preciso o segundo. Crime culposo. Então, consciente e involuntário. Eu estou dirigindo o carro, eu matei. Não foi causa minha, mas eu dirigi porque eu quis. Eu fui voluntário em pegar a mão no volante. Eu fui inconsequente por não observar a velocidade, não observar a curva, não observar a segurança de outra e dos outros em via pública. O nexo causal está ligado porque eu fui o culpado dessa vítima de um óbito na via federal ou da criança com a água quente que caiu sobre o corpo dela. Então, é previsível e é previsível e é típico. Então, cumprindo esses requisitos, o agente delituoso, culposo, será punido. Temos ainda as modalidades do crime culposo, que é imprudência, não, imperícia, vamos começar com imperícia, imperícia, imprudência, imprudência e negligência. Imperícia é a falta de prática. Falta de prática. Falta de prática. Prática. Imprudência, o agente imprudente vai agir sempre com mais, com mais. Como assim com mais? Ali, direção veículo automotor, passando dos limites da velocidade. E a mulher lá na cozinha que deixou a água quente é imprudente? Não. Ela é negligente porque ela não observou os cuidados necessários, não deixaram o filho dela pequeno, perto do forão onde tinha água quente. Ela foi negligente. Então, o que ela fez? Ela agiu com menos. Então, para vocês saberem a diferença, quando cair uma questão de prova, negligência sempre é o ato negativo, a omissão, os cuidados necessários, das ações que evitariam um problema, o dano. Ou o dano à vida ou qualquer tipo de situação que trará prejuízo. Imprudência, agir com mais. Falta de prática. O cara não tem posse, não tem porte de arma de fogo, não tem 12, nem 14, nem muito menos os 16, calibro restrito. E ele está mexendo na arma de fogo em meio a 4 pessoas. E essa arma de fogo dispara. Dispara no chão, não atinge ninguém. Não, vamos colocar que ele atinge aí uma pessoa no pé. Então, ele vai pelo lesão corporal, artigo 129, uma lesão corporal composa. Tudo bem? Artigo 129, lesão corporal composa. Na modalidade de imperícia, porque ele não é perito em armas, ele vai por imprudência, por agir com mais, coloca a munição na câmera e tira, e coloca e tira. E negligência também, porque ele não observou os cuidados necessários com o carregador da arma. Se essa arma fosse uma pistola, tinha munição no carregador ou na câmera. E ele foi negligente e acabou disparando essa arma de fogo, atingindo o cidadão no pé, seu amigo. Respondendo em lesão corporal composa. Nas três modalidades, imprudência, imperícia e negligência.